Presidente Jair Bolsonaro deve confirmar na semana que vem as mudanças que fará na esplanada dos ministérios. Uma delas prevê colocar o senador Ciro Nogueira, um dos líderes do Centrão, na Casa Civil. O político do PP, que tem a mãe como suplente dele, já afirmou que, se for chamado, vai aceitar o convite. E aí quem vira senadora? Mamãe de Ciro Nogueira, é isso mesmo. Ciro Nogueira entraria no lugar de Luiz Eduardo Ramos, que em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, disse não saber da troca e estar em choque. O general afirmou ter sido atropelado por um trem, mas ainda pode ganhar um novo cargo. Ontem Jair Bolsonaro disse apenas que as mudanças serão anunciadas na segunda-feira. Já estamos trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso. E para a gente continuar aqui a admissão do Brasil. Temos uma enorme responsabilidade. Sabia que o trabalho do Mestre é fácil, mas realmente é muito difícil. Não recomendo essa cadeira para os meus amigos. Não? Para os inimigos. Bom, como o mundo não gira, ele capota. A gente vai relembrar um fato aqui de 2018. Uma afirmação, na verdade, de Ciro Nogueira. Chegou a chamar Jair Bolsonaro de fascista. Ouça só, o que foi recuperado ontem e acabou rodando bastante em redes sociais e em outros veículos de informação. O Bolsonaro tem muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, mas isso não é para a presidência da república. Bom, haverá essa mudança para incorporar ainda mais o centrão, para agradar ainda mais o centrão. Isso ficou muito evidente, até porque o presidente da república não deu nenhuma razão para essa mini reforma ministerial. Não argumentou por que dessa troca e a gente sabe exatamente por que. Para mais do que escancarar, arrombar a porta para que o centrão tome conta e possa ocupar esses espaços. E Bolsonaro, assim, melhore a sua relação principalmente com o Congresso Nacional, com o centrão, que tem peso muito grande no Congresso. Uma outra mudança prevista para ser anunciada na segunda-feira seria a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, tirando, portanto, esse ministério da superpasta da economia. Foi próprio Jair Bolsonaro que juntou esses ministérios e aí virou o super ministério da economia, sob o comando de Paulo Guedes. Agora a ideia é recriar o Ministério do Trabalho. O Nix Lorenzoni seria o escolhido para a função, dando lugar a Luiz Eduardo Ramos na Secretaria-Geral da Presidência. Apesar da perda de espaço, Paulo Guedes falou em reorganização interna. Vamos acelerar o ritmo de criação de emprego, inclusive com uma reorganização nossa interna. São novidades aí que o presidente deve trazer rapidamente. Quando assumiu a presidência, Jair Bolsonaro chegou a falar na redução de ministérios de 29 para 15. Se essas mudanças agora, na segunda-feira, forem de fato confirmadas, a gente vai passar do número de pastas de 22 para 23. Pastas 22 para 23. Pastas e secretarias. Se for para aumentar o índice de emprego, criar vaga, vamos embora, né? Tamo junto, mas a promessa de campanha não era exatamente essa, aumentar o número de ministérios.